O sistema defensivo do Santos Tupanzinho carregou, Cardoso Roberto passou, Tupanzinho levou, pediu Marçalinho, deu pra Marçalinho, chapéu no zagueiro vai fazer um golaço! Goooool! Marcelinho Carioca jogava demais, cobrador de falta, mas que golaço! O Rogério Senna foi um baita goleiro, mas aqui o Alex nem tomou conhecimento dele. Esse gol é absurdo, o que o Everton Ribeiro fez aqui na zaga do Flamengo... Ricardo Burado devolveu, Everton Ribeiro, deu um chapéu, bateu! Cara, dá tempo dele dar o chapéu, dá tempo ele olhar pro gol e ver como é que vai bater. Vamos voltar. Pancada demais. Ele dá o chapéu, ainda olha pro gol e senta a porrada. Nossa senhora, o que que o Lins fez aqui? Que do Lins do Mirassol? O cara voltou na gaveta, dominou no peito sem deixar cair e virou de primeira. Aqui também é absurdo. Pena que o Neumar machucou muito, né? Mas era um jogador zaço. O cara destruiu a zaga do Corinthians. Tô chegado, desequilibrado, levou vantagem, cortou, bateu! GOOOOOOOL! GOLAÇO! É doido! Esses jogadores não conseguiram pegar o Dagoberto ainda. Ave Maria. O cara arranca o número de quatro marcadores e ainda faz o gol. Aqui é só pra quem é das antigas. O capetinho ainda no Palmeiras ainda. O Edilson vem vindo com a criança, bem dominada, bem dominada. Moazir na frente dele. Um pibre da vaca, olho no lance! É! Não, aqui é outra história. O bruxo aqui jogou muito no finalzinho da carreira e ainda dava aula no galo ainda. Marcos Rocha pro Ronaldinho no meio-campo. Passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho. Marcos Rocha tá na direita. Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no... Não, a calma do Ronaldinho é absurda. GOOOOOOOL! Aqui foi eu também, foi pena, morrer cedo viu. A meta do índio! Porto o Denner pra cima da cara do Santos. Ele no lance! É! O São foi na marcação. Esse aqui é o Lene do Fluminense. Quem souber onde é que tá o Lene aí, o que deu fim na carreira dele? Deixem no comentário. Vai o Lene, é muito habilidoso. Botou na frente, que lance do Lene era o Tuta livre. Griblou mais um, pintou um gola... Cara pintou a zaga, o Toninho botou na gaveta. O cara pegou de primeira no sem pulo. O cara vai botar daqui. Quem é? O Somália jogando pelo Fluminense ainda. Não, mais ou menos. Não, a jogada foi bonita, mas não foi lá essas corra não. Agora ele levantar, preferiu tocar atrás. Delatou, rejeitou, limpou, perna esquerda, perna direita. Aqui é a categoria viu. Aí é só pra quem sabe, cara. Dominou, limpou, olhou pro gol, escolheu como fez e dá aquela chapada. Não, aqui não tem o que falar não. O fenômeno aqui, mesmo acima do peso, final de carreira. Mas quem sabe jogar. O fome do conhecimento vai pegar o fome do fome do fome do fome do fome do fome do fome. E o fome do fome do fome do fome, vai chegar! Hoje já foram dois pontos eram dois pontos. Noooooh! Giuglou! Dois e Santos Cruzeiro, bala, calcanhar, toca na esquada, Alexandro, Neymar! E Alexandro contra quatro marcadores, Alexandro. Meia lua do Henrique Carlos, está na área fácil. Não é? Também foi outro monstro, viu? O Imperador. Adriano, Pet Covid. Na frente o Pet pro Adriano. Que bola, Adriano por cima! Que bola! A bola quase toca no pé dele ainda. Perde o tempo da bola, ainda consegue dar um biquinho nela. Gol! A cabeça pro Goan, ficou pro Ganso. Olha por cobertura! Gol! Esse aqui o Jadson pegou na veia. A bola subiu na medida, nem olhou pro gol, já bateu. Gol! Boa antecipação do zagueiro Vitão! Golaço! Que porrada do Vitão. Gol! O zagueiro levou pro pesqueiro, tentou bater na linha. Que golaço! Gol! Grande espinosa, ilustre espinosa. Olha o grande, uma bomba. Gol! 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 Abertura, o Martinez, ajeita pro chute, a pancada! Que golaço! Gol! Ele recebe, abre, toca na frente, girou, é o que é som de longe. Que chutaço! Cara, é só golaço de fora da área, viu? Hoje não tem tanto assim não. A galera prefere mais entrar tocando na área. Mas é só porrada. É golaço! Gol! Subiu o Rafael Carigão, a Câmara vai ficar de gol, se é um palco, a equipe da timbra de fora. Que golaço! Que golaço! Chaves! O Romero, o Edilson fez o cruzamento no jogo da esquerda, a Marloni. Matou no peito! Mas isso aqui foi absurdo. O cara conseguiu dominar no peito sem cair e um vôlei. Gol! 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 Galone! Gol! Esse é muito oportunismo do Barreto, né? Que aproveitou, olha aí. E cicleta, golaço! Gol! O melhor pro time do São Paulo, tá aí o França. Olha o que ele faz! Outro que jogava muito também aqui em França, golaço. Gol! Que golaço! Pra Sérgio Alves, o toque e o gol! Gol! Aqui o gol do craque Neto. 1 pra salvar. A chance do Corinthians, Neto, de vôleio! Gol! Mandou um vôleio aqui, cabuloso. Esse do Arrascaeta foi sem igual, você tá maluco. Gol! E levantamento, vai subindo o Nilton! Gol! Guerreiro, de primeira, ótimo passe. O Danilo, de calcanhar. É uma grande jogada do Corinthians, vai sair um golaço. Não, isso aqui, a jogada é incrível. Não é tão plástico quanto os outros, mas a construção da jogada, o toque de bola do Corinthians foi absurdo. Não, deu! E aí, até agora, qual foi o gol mais bonito? Deixa aí no comentário. Bola rolando! Vamos juntos com as emoções do Campeonato Brasileiro. Pelo menos uma correção é Tybert Pedrosa Moisés, o nome do primeiro assistente, né, que corre aqui do lado das sociais. Olha o Havaí, bola chuta! Não, falando de jogada aqui, então, o que o Havaí fez, não tem condição. O Havaí construiu, jogaram na saída do jogo. Toque, 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 ainda botou na gaveta. Nada! Gol! Michael Suel fez ali uma graça, deu certo, recebeu o Patrick. De novo no Michael Suel, a bola é boa, lindo corte. Michael Suel, passe mais atrás, a bola pro Rafael. O Rafael Carioca fez, bom passe pro Michael Suel, a batida do Carlos! Agora só jogada construída. O primeiro já ficou, o primeiro já ficou, ele toca no meio pro Denis Marques, de letra! Que beleza de bola, bola na esquerda, o toque, Marcos Aurélio, driblou, olha o gol! Tudo perfeito aqui na jogada. Olha que passe de letra. E aí, qual foi o gol mais bonito dessa lista? que você viu? Deixe nos comentários aí, que outros gols você gostaria de ver por aqui? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, isso ajuda muito a gente crescer aqui.